Boa noite, meu povo. Eu ganhei esse edifício, 564, certo? Completei ano e minha filha me deu esse relógio. Tudo em aço, certo? Prova d'água, tudo original, certo? Mostrador azul, nem vocês estão vendo. Aqui, minuto, certo? Esse outro aqui é segundo, se eu não me engano, certo? Um excelente relógio que a Cássia está fazendo. O Cássia é difícil, desculpa aí a imagem, porque está tão ruim. Mas, bem feito, bem polido, certo? Deixa eu ver aqui, gente, se vocês conseguem ver também. Fabricado no Japão, né? Chinês, onde está na China. Uma Wimbama aqui, em Japão. MVWT-E564. Bem feito. Um polimento excelente. Olha. Excelente, empregamento difícil. Meu celular está falhando. Está meio ruim meu celular. Não acredito que dá para vocês enxergar. Tem esse detalhe fosco, certo? E essa parte brilhante. Que assenta bem no braço de um homem, né? É um relógio bem chamativo, bem feito, certo? Guardado a caixa dele aqui, um pouco quadrada. Aqui é fosco. Aqui é polido, né? Essa parte dele aqui é polida. Aqui assim, polido. Já aqui é fosco. Certo, meu povo? É um excelente relógio. É que eu estou com a mão só. É um excelente relógio. De alta qualidade. A Cassio está fazendo um excelente relógio. Certo? Esse aqui não é Paraguai, não, gente. Isso é original. Certo? Não estou completeando. Então, me deram essa beleza de relógio. Vou deixar assim para vocês verem. É bonito, não é? Certo? Então, a Cassio está de parabéns com esse relógio que ele está fazendo. Tá bom, meu povo? Então, eu vou mostrando a vocês aí. Também não é muito grande. Ele não é muito grande. A altura dele é baixa. Certo? Não é relógio grande. Tamanho pequeno. Não é que ela seja exagerada. Quando você coloca no seu pulso, ele acenta muito bem. E você vê que ele dá um tom azul claro. E ao mesmo momento, ele se torna um azul bem escuro. Meu povo, está no azul escuro. Como se fosse preto. Certo? Os detalhes dele são muito bonitos. Não acredito que deve ser barato. Está aí. Estou dividindo aí com vocês aí. Essa belezura de relógio. Tá bom? Vou deixar vocês com uma boa noite aí. Aqueles que gostar de relógio. Que quiser compartilhar. Compartilhe. Tá legal? Tá bom? Tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá certo? Tchau. Tchau. Obrigado.